Deixa eu ver um negócio Não Não, o negócio tá prefeito Tá muito difícil, seu mer Tá muito complicado Corta pra 18 Fala aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o João Victor de Fumaro, cara, C4 Jogo que eu tive no Paranitense, C4 Bom, eu já tô aqui, na Especial Cup Yes É nóis, Mário É nóis, Mário Mário Time 8 Meu Deus Mas eu achei que eu tô muito ruim Então perceba Yes É o barco do Mário Ai, droga Eu percebo isso aqui Pique Meu Deus Tá tudo poderoso Meu Deus, tá tudo poderoso, Mário Mas 156 Tá muito difícil Vai lá Cacete, um caço de banana Tupá, quadrugas Estou pra Yes Ceterê Ai, meu Deus Eu tô muito ruim Eu tô muito ruim Não solto essa caixa de banana Ah, soltou Estou longe de todo mundo Tem que ficar longe de todo mundo Não vai prestar um negócio assim Está bem? Não é pra soltar banana Ah Eu tinha que ter fazendo isso Era pra ter segurado o Z E não soltado Eu sei Mas tô segurando No negócio A banana não quer Não, é o botão aqui Que tá muito apertado De ficar segurando Segurando, segurando Que nem o Super LST4 Para os jogos Para o Super LST4 É a mesma coisa Isso aqui Mas é diferente Seria no estilo kart O que o Bum me deu de presente? Nada Ai perguntam Como assim Se ele dá um item? Bom Vai Vai que ele Vai que ele não é A PIC saiu na festa de banana Lá vem eu e o Dukin Kong Eu em confronto Eu em confronto Mas vamos atravessar a ponte Estamos quase no final Da segunda volta Vai ser terceira Tô gravando Eu preciso Usar essa caixa O que que me dará Essa caixa? Não Fecha Por que que todo mundo Tem que me Bater? Não VAMBORA! Eu preciso passar do Dukin Kong E dos ataques dele Tipo assim Como exemplo O ataque da banana Que o Dukin Kong tem Não cai no rio Não cai no rio Assim Toda vez que eu faço isso Já era Deixa eu ver Três cascos vermelhos Três cascos vermelhos Três cascos vermelhos Três cascos vermelhos Eu só tô preciso Três cascos vermelhos Três cascos vermelhos Eu acerto a ponte Eu tenho uma boa oportunidade De jogar em Três Segundos Passando de tudo Ah meu Deus Ele vai me bater Ah não Isso pior Pior Não chegue na minha cola Não chegue na minha cola Por favor né Por favor Pelo amor de Deus Por ponto Ah Tudo mundo Que Tudo não é pente Deve ter Puxa Bom Paciência Pelo menos É isso que importa Chega em Segundo Ou qualquer Pra cá Não É Tamo aí Ó Meu volume tá no máximo Tá Token com 19 pontos Eu com 6 pontos Pit com 3 Josh com 1 Special Cup 150 cc Vamos pra próxima pista Vamos ver com o tempo Tá Tá muito bom Agora Yoshi Valley Que é uma pista Confusa Exatamente Confusa Vambora Acho que é aqui Se a memória não estiver me enganando Não faço ideia pra onde que eu vou Eu acho que eu peguei no lugar errado Será 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 Tá Tá em primeiro Yoshi Sai daqui Eu sabia que ia acontecer Cai no lugar bom Isso Boa Aí já tá De bom tamanho Né Eu não Vou poder usar Vou poder usar Essa curva assim Mas nessa curva não Não Eu vou vacinar Essa curva assim E passa direto O propionato Brasil Leiro Afi Eu tenho que ter o que Ah pra Economizar mais Mucho Que economizar o que É Meu Deus Como que você entende isso Se o Donkey Kong Tá em terceiro Preciso chegar em segundo Pra Poder ganhar realmente Deu uma trava no jogo E etc Mas o Donkey Kong Vai chegar em segundo Que a Peach Caraca velho Segunda volta Cara Yoshi Valley É uma pista confusa Desde que ele fechou Não Ah não Ah não Me puxa logo Só que me leva aonde Pra um atalho Sei lá Ai meu Deus Fiquei na pontinha Ah velho Eu não Como pra Carbon Ah velho Isso aí Não adianta Caraca velho Não Não Eu vou perder Isso aqui E se eu perder Eu vou ter que repetir De novo Fora do vídeo Nossa Fui lá Fui lá Que a ninja Passei Nossa velho Tô muito mal Eu me feri Naquela Buraco Sei lá O que é Acho que eu vou ter que repetir Ai meu Deus Fiquei confuso E se eu tentar ir por aqui Depois ir por aqui Ai meu Deus Será que eu vou me ter Será que eu vou me se recuperar Pra mim eu tô em quarto Tô em quarto Tô em quarto Terceiro Segundo Segundo Terceiro Terceiro Ah Cara Tá um pouco Complicado É galera O negócio Tá complicado Aqui Vamos ver Yoshi Com mais bons Dez Nove Nove Tô empatado Com a Peach Ah Tô em terceiro A não ser que eu derrube Yoshi E o Donkey Kong Mas bom pessoal O que que eu ia mostrar Pra vocês É isso aí Espero que vocês tenham curtido Muito Mario Kart T4 Jogo Com os parênteses T4 Foi bom Ter Vídeo Pra aí Pra vocês E falou Fui